Aqui em Aracaju, a seleção da Grécia vai ficar hospedada neste hotel Foram reservados 60 quartos, todos com vista para o mar E o local terá que passar por algumas mudanças A academia do hotel vai ser ampliada e um dos restaurantes será fechado para o público Tendo atendimento voltado de forma exclusiva para a delegação grega A comissão técnica exigiu ainda espaços exclusivos como sala de massagem Isso foi acertado antecipadamente e a gente está trabalhando para atender todas as exigências que foram feitas O hotel não será exclusivo da seleção Mas a gente está dando prioridade para a seleção da Grécia e para os nossos clientes habituais Porque a Grécia vem e fica 20 dias e o hotel funciona 365 dias por ano E não é apenas o hotel que vai receber a delegação da Grécia que se adequa para a chegada dos atletas Toda a cidade de Aracaju está se preparando Sergipe teve que integrar um plano nacional de segurança E a principal praça esportiva do estado, o estádio Lourival Batista Que vai ser o centro de treinamento da seleção da Grécia Está na fase final de reformas O cronograma que foi estabelecido até o dia 16, esse cronograma vai ser cumprido Nós estamos aí, essa semana já concluindo as instalações do centro de treinamento Vai ficar faltando apenas alguns detalhes, diria, na área externa do estádio Que são muito mais detalhes visuais, de programação visual do centro de treinamento Do que provavelmente a parte de infraestrutura A escolha de Aracaju como centro de treinamento da seleção grega Foi feita em dezembro e desde então os preparativos para a recepção da comissão têm sido intensificados É preciso que o campo tenha uma boa relva É preciso que os acessos sejam bons Porque vocês vão mostrar ao mundo Aracaju Vocês têm toda a vontade, com certeza Eu tenho muita Mas acho que vocês têm mais vontade que eu de que tudo esteja bem E eu acredito nas pessoas Não tenho nenhuma razão para dizer não E portanto, se as pessoas me disseram que vai estar pronto Eu acredito que sim, que vai estar pronto Eu acredito que o trabalho é intenso Mas eu acho que há condições para isso Eu, além de treinador, sou engenheiro também Portanto, tenho alguma maneira de ver isto